Durante o programa Silvio Santos, exibido no último domingo, dia 25 de agosto, Patrícia Bravanel emocionou-se ao pedir a Deus forças para ela e suas irmãs continuarem o legado de seu pai, Silvio Santos, que faleceu no último sábado, dia 17 de agosto. Essa edição do programa foi a primeira após a morte do apresentador. Patrícia expressou o desejo de que Deus as capacite a fazer o SBT crescer ainda mais, mantendo-o forte e conquistando o coração dos brasileiros. Ela também pediu que Deus os ajudasse a encontrar pessoas comprometidas que possam contribuir para essa missão. O momento ocorre durante a celebração dos 43 anos da emissora. Silvio Santos, um ícone da televisão brasileira, faleceu aos 93 anos, deixando as seis filhas encarregadas de continuar o seu legado no SBT.